Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pop News, o seu drop-diário de ciência aqui no YouTube. Há mais de 10 bilhões de anos, o Universo experimentou uma fase intensa de formação de estrelas, com galáxias produzindo novas estrelas em um ritmo nunca visto antes ou depois. As galáxias mais prolíficas possuem uma taxa monstruosa de formação estelar, mil vezes mais alta do que a Via Láctea alcança atualmente. Estas são as galáxias Starburst, e agora os pesquisadores viram uma distante, com mais detalhes do que nunca. O objeto-alvo é chamado de Cosmos Azetec 1 e está a 12,4 bilhões de anos-luz de nós. A galáxia tem todos os componentes certos para fazer estrelas a uma taxa alta, e agora sabemos como o gás se move. O gás não fluía apenas pelo centro, mas rodopiava em várias nuvens. Os pesquisadores descobriram que há duas grandes nuvens distintas a milhares de anos-luz de distância do centro. Na maioria das galáxias estelares distantes, as estrelas são ativamente formadas no centro. Por isso, os pesquisadores ficaram surpresos ao encontrar nuvens descentralizadas. As observações foram possíveis graças ao poder de resolução do Atacama Large Millimeter Array, ou ALMA. Fazendo uso do ALMA, a equipe de cientistas conseguiu descobrir que as nuvens não são estáveis. Esta instabilidade é possivelmente a chave para a formação de estrelas na galáxia. Nas galáxias regulares, a pressão criada pelas estrelas e pela gravidade é equilibrada, de modo que a formação de estrelas se mova em ritmo moderado. Na Cosmos Aztec 1, a pressão é muito mais fraca do que a gravidade, e assim produz estrelas a uma velocidade incrível. O gás na galáxia será convertido em estrelas em apenas 100 milhões de anos, 10 vezes mais rápido do que outras galáxias em formação de estrelas. O motivo da estabilidade não está claro, pode ser um mecanismo interno ou algo externo. Talvez a Cosmos Aztec 1 estivesse interagindo com outra galáxia. Mais observações de galáxias Starbust serão necessárias para que possamos desvendar esse mistério. As fusões de galáxias são cruciais na evolução das galáxias massivas, e elas podem ser a maneira de explicar como esses monstros que formam estrelas ocorrem no universo. E meus agradecimentos de hoje vão para Sérgio Carmo, que disse não conseguir parar de ler meu livro. E também para o Eduardo Dudu Prestes, que considera meu livro um best-seller científico. Valeu aí pelo elogio. E para o Remulti Ramos, espero de coração ter pronunciado seu nome certo. A todos vocês o meu muito obrigado. E se você ainda não comprou meu livro do Atom a Buraco Negro, tem link de venda na descrição. Quem tiver ele, tire uma foto e me marque no Instagram, que a foto irá aparecer aqui no final do vídeo. Meu Instagram também está na descrição. E aí E aí E aí